Bom dia, bom dia, já comeu? Já que tem, já que tem, você está comendo toda vez perguntando já comeu, já comeu Vamos comer, vamos comer, eu não gosto de comer sozinho não, vamos, ei, eu não gosto de comer sozinho não, vamos, mas Maria está vendo, Virgílio, dormi graças a Deus, você dormiu bem, graças a Deus. A menina está aqui, ela vai fazer meu cafezinho, fritar um ovo, que hoje a menina está de folga e a Maria vai cozinhar, a gente vai cozinhar hoje, eu e ela, vai dar certo um negócio desse. Minha gente, estou olhando aqui a praia, como o dia está lindo, viu, o sol lindo. E eu doido para me jogar ali na praia, mas não posso ainda, por causa da cabeça, só com mais de 30 dias para pegar sol. Acho que eu só quero ir quando estiver com o cabelão batendo na cintura, né? Quando estiver no cabelão jogando os cabelos ali na regra. O café, minha mãe, está fazendo cada um seu, olha, o café dele. O café é cuscuz com ovo. Eu quero, bora fazer? Não, eu quero fazer. Não, eu quero fazer é você, meu gato. Eu não sei não, minha vida. Ei, venha, chegue. Ensinar ele a fazer o cuscuzinho. É hoje que vai sair esse cuscuz. Que duas? Para os dois, mulher. Vós. Liga. Para cá, eu levo para você. Pronto. Lançar as duas, está vendo? Ela gosta de fazer graça, viu? Vai botar o luxo no mato, para você não dar que bota não. Bora, eu vou botar daqui a pouco. Porque aqui cada um está se virando um monstro. Ninguém vai botar um mito, né? É. Ensinar o aluco a fazer o cuscuzinho. E é só, pá. É. Vou botar sal. Vai arrumar o direitinho, viu? Eita menino, o que é isso aí? Precisa botar a mão. Tem gente que mexe a massa com a colher. Mexe com a mão. Leva a mão para a minha valha para ser muito pequena. Mulher. O cuscuzinho da minha sogra é bem molinho, bem gostoso. Então a gente colocou a massa do cuscuz. Sal, água e tampa. Que é para poder crescer a massa. Que é para poder abafar o cuscuzinho. Acabei de deixar aqui por um tempo. Isso, Paulinho, arrasou. Cada um aqui botando a mão na massa logo cedo. Cada um fazendo a sua parte. A minha, por enquanto, é só comer o cuscuz com ovo. Enquanto a minha sogra vai fazer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bora comer cuscuz. Deixamos 15 minutinhos abafado e agora colocamos o cuscuz na cuscuzeira e botar no fogo. Ó Vai ficar bem molinho, porque eu não gosto de cuscuz duro não. Gosto daquele que desmancha na boca. E o segredo é abafar ele antes de ir para o fogo. Nosso cuscuz tá pronto. Tá fofinho. Tá pronto para ir para o bucho agora. Ó Ó Delícia Sai Bá Fiqueta Ó Cuscuz tá pronto. Vejam só Tá bonito. Veja, tá fofinho, ó Tá pronto Deixa ele ser palhaça. Repara, ela colocou o negócio no fogo. Cacaca Deixa ele ser palhaça. Olha a palhaça Olha a palhaça Mulher Olha a palhaça Que palhaça Que palhaça, Maria Eu pedi para minha sogra fritar ovo para mim. Aí o que que ela faz? Ela botou os ovos Vai queimar os ovos, a casca e tudo. Olha, tá queimou, olha. Eita, meu Deus. Gosto de fazer graça. Gente, o que que tem nessa panelinha embaixo? É água É como se fosse um cuscuz a banho-maria, entendeu? A água embaixo e o cuscuz em cima. Na outra panelinha que eu mostrei. O ovo da luca queimou. O ovo da luca queimou. Ele disse que o ovo tá feio. O ovo tá feio. Quer o ovo bonito. Vai mandar só pra tu a fazer. Meu Deus, essa pessoa vai ficar um dedo nos cuidados da Maria Panha, viu? A gente só quer comer. O peito da Juzona. Mulher, o cuscuz. Por isso que eu fui tomar um boi na praia. Aí, ó. Ficou o dele aqui que eu deixei. Metade pra mim e metade pra ele. Um dá, tá vendo? Ó, isso aqui dá pra gente. Aí tá quente. Ela tá questionando que essa parte é forrada e essa parte do apartamento não forrou. Tá ouvindo, Fagai? A do minha só quer saber porque você não forrou aqui também. É assim mesmo. É design. É chique. Não é bonito não, é? Tá, mas dois, um, dois. Não. Nem que eu tô atrás da Maria pra fazer uma trollagem com ela. Ela sumiu. Ela tá escondida pra me fazer história. Vocês acreditam nisso? De que eu me saco dela? De quem é? É. É o senhor Alida vestiu uma camisa dessa. Você ganhou feito todo o suor. Você bate nessa roupa, tem? O senhor tá vestindo uma... Carlinho. Eu tirei de lá. Não, tá vestindo. Tá lavada. Lá vai ficar do mesmo jeito. Eu coloquei a Lia pra trolar ela. Dinheiro mesmo. Eu mandei lá e tirá. Não tem... Um, ó... Ah! O chão. Hei. Ela não caiu não. No troque, é. Ela falou. Hei. Mentira do carro! Mentira do carro! Ai, quer passar os meus produtos no rosto. Eu quero ver quando o meu cérebro chegar, se ela não vai usar. Vou pegar no pé dela. Eita! Caiu! Gente, tava afim de comer uma massa hoje com uma carnezinha, com um filézinho, brincando. Isso aqui é abobrinha, ó, verdura, que eu trituro ela e parece um macarrão. Eu já ensinei pra vocês, lembra? Um prato totalmente saudável e gostoso. Porque o segredo é o molho, é o molho de tomate natural que eu coloco em cima, entendeu? Aí fica bem gostoso. Uma comida saudável, leve, que eu acho que, eu juro que é uma massa, mas é abobrinha. Amores, acabei de almoçar e eu quero falar um negócio muito importante pra vocês, meus seguidores, que compraram o Play premiado. Aquele aplicativo que eu divulgava pra vocês sobre assistir vídeo. Eu tô recebendo muita reclamação. Eu nunca divulguei algo na minha vida pra receber tanta reclamação como essa. Já estamos investigando, junto com a Luana, com a Josi, com a Amanda, o que é que tá acontecendo. Que muita gente não recebeu o que foi prometido lá de vocês assistirem vídeos. Eu não sou covarde de vir aqui, muito menos desonesto, de divulgar algo pra vocês que eu sei que não vai funcionar se o negócio realmente não funciona. Eu quero saber se eu também fui enganado. Assim como vocês, eu já disse a eles. Tô mandando todos os prints de vocês aqui pra eles resolverem. E olha que a demanda de gente é muito grande. Então, se eles não me responderem essa semana, eu venho aqui. Vou botar a boca do trombone porque eu não tenho medo e vou falar exatamente o que aconteceu. Vocês viram que eu não divulgo mais, mas também tô recebendo a enxurrada de comentários aqui de seguidores. Inclusive, alguns sites de portais muito grandes falando que eu divulguei algo que era golpe, isso, aquilo ou outro. Então, eu não quero meu nome vinculado a algo que seja pra prejudicar vocês ou pra qualquer outra coisa. Vocês sabem o quanto que eu sou transparente, o quanto que eu faço o negócio. A primeira coisa, a Luana sabe disso. Luana, esse negócio realmente funciona, as pessoas vão faturar. E eu via muita gente que, de fato, assistia e faturava. Só que eu disse, Lucas, eu passei dois meses pra receber 3 mil reais e não recebi. Cadê, cadê, cadê? E daí, eu não quero ver meu nome circulando em roda, em conversinha, em página de fofoca com algo que eu não tenho culpa. Entendeu? Eu vim aqui divulgar pra vocês porque as pessoas que estavam por trás disso me falavam que isso era verdadeiro, que existia o suporte. Pra dar tudo que vocês precisam. Eu divulguei o número de suporte aqui, inclusive, pra vocês. E disse que esse suporte deixou de funcionar, deixou de falar. Não quero saber. Quero saber que eles vão me dar satisfação, assim como eu devo satisfação a vocês. Mas primeiro... Mas primeiro, eu quero saber o que foi que aconteceu, porque vocês viram que eu parei de divulgar. Não divulgo mais. Porque eu tava recebendo muita reclamação. Como eu disse, nunca havia algo pra me dar tanta dor de cabeça quanto isso. Então, eu quero saber agora o que aconteceu. Teve gente que ficou assistindo vídeo, vídeo, vídeo. Quando completou 3 mil reais, não recebeu o valor. Só teve prejuízo. Se dividaram. Fizeram um monte de coisa. E cadê o valor que não receberam? Então, brinquem com tudo, menos com vocês. Brinquem com tudo, menos com os meus seguidores. Porque eu amo vocês. Eu quero o bem de vocês. E jamais farei aqui qualquer coisa pra prejudicar vocês. Disso vocês podem ter certeza. E agora eu tô esperando o pessoal falar o que que tá acontecendo. Dei uma semana pra eles. Pra resolverem o caso de todo mundo. E se não resolver, o negócio vai ficar mais quente. Porque eu venho aqui e falo. E desmascaro. E faço tudo que for preciso. Porque eu não tenho medo. Ainda mais quando eu tô certo. Galera, até que fim. Até que fim, né, Lucas? Gente. Vamos dar um treino, né? Até que fim. Eu digo aí que o Babau ficava. Lucas, quando eu gostei da natação, você só quer saber dançar. Aí hoje, pela primeira vez, eu vim pra aula de natação. Vou dizer pra vocês como é que funciona. E se eu gostei. Eu vou começar agora. Até que fim eu vim pra essa aula, meu filho. Até que fim, viu? Tem tempo. Tem tempo. Porque eu prometi nada, né? O Babau ficava com medo do meu juízo. Bora lá treinar com o Berg, que você vai amar. Ó, eu sou bom demais na hora de dançar. Agora, não sei se eu sou bom assim nadando não, viu? Tá tudo bem. Tá tudo certo. A gente dá um jeito. Fechou. Se for só nadar também, descansar, vai ser ótimo. Precisa nem se preocupar comigo hoje. Eu fico só nadando aí, relaxando. Só de boa. Eu fico só nadar. 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 Diego, já fizemos quanto, amigo? Quinto metro, não foi? Quinto metro. Aí você te perguntou, Lucas, pra que serve a natação? Tonifica os músculos. Melhora a nossa frequência cardíaca. Isso. Dá força também. Mais força, mais resistência. A gente consegue respirar melhor. Isso aliviando a tensão. Com ansiedade e tudo. Então, já tô vendo que eu vou ficar muito aqui nessa natação, viu? Viciar. Vou viciar, amigo. Esqueça. Mas eu já tô aqui de novo, já. É do jeito que eu gosto. Aí, meu avô, isso eu faço dança. Aí eu corro pra cá pra fazer natação. Quero perder os cinco quilos, amigo. A pele, pele. Pouco tempo. Quero dar uma secada agora. Ele sabe que quando eu foco assim, já era. Já era. Acabamos. Fiz uma hora de natação. Diego, mil metros foi? Mil metros. Mil metros. Fizemos mil metros agora. Eita, sensação boa, viu? Eu já tava bem... Estressadinho. Tenso, preocupado, né? Tanta coisa. Aí deixei tudo na água. A água limpou. Estou livre, leve e solto. Eita glória. É gigante lá. Como eu venho essa semana toda treinar aqui, eu vou mostrar pra vocês. É uma delícia eu treinar anos aqui. Toda vez que eu venho pra Maceió, meu ponto é certo aqui na forma feita. Eu amo. Gente, eu amo essa academia aqui em Maceió. Tem uma equipe maravilhosa. Umas meninas tão simpáticas, educadas. Aquele jeitinho que eu amo. Os professores tão gente boa. Todo mundo aqui, massa. É massa demais. Me sinto em casa, literalmente. E agradeço demais por todo carinho que o pessoal tem comigo aqui. Toda a equipe. Enquanto com um monte de seguidor, a gente não faz foto, faz ebook. Você já me conhece. Sou sem frescura. E até na academia é lugar da gente fazer ebook, viu? Saí da academia, da natação. Já corri direto pra cá, pra nossa reunião. Tô aqui, ó. Com a Josieta e com a Amandete. E, ó. Com a roupa da academia. Não deu tempo nem nem pra casa. A empresa vai resolver muitas coisas. Essa semana eu já tenho muitas novidades pra vocês. Deu um trabalho maravilhoso que eu vou fazer. que mais minha cara é impossível. A gente ia viajar hoje, né? Só que eu desmarquei. Por quê, minha gente? Porque viajar hoje é ficar, tipo, uns 25 dias fora de casa. E daí que fica essa semana com o meu maridão. Porque na próxima eu já vou trabalhar, entendeu? Aí eu disse, Josi, Amanda, vamos desmarcar. Porque a gente vai conseguir botar pra outros dias o que a gente ia fazer hoje em São Paulo, Brasília e Goiânia. A gente conseguiu resolver. Que é um negócio sério. Sobre boteco. E sobre um negócio que eu ainda não posso falar, mas que já está sendo pronto. Que eles vão pirar, né? Vou dar só uma dica. Vocês vão estar comigo, pessoalmente. Então daí a gente viaja quando? Segunda, que foi em Deus. Segunda-feira. Então eu prefiro ficar essa semana aqui no apartamento. Até porque depois de tudo que voltou, a gente ainda tá se encontrando no apartamento, né? Muita coisa pra gente resolver. Eu conversar com o meu marido. Então eu prefiro ficar com ele esses dias. Depois a gente corre atrás. É isso, né? A gente busca tempo pra tudo. Pra trabalhar, pra ser feliz, pra estar junto com o maridão, pra estar junto com a minha família, junto com os meus irmãos, com os meus amigos. Por aí vai. Do jeito que vocês já me conhecem. E outra coisa que vocês estão me perguntando muito. Sobre o boteco e sobre o sério. Essa semana eu já trago assim as datas. Tudo certinho. Mas é porque a gente tá com uma equipe gigante por trás trabalhando. E tem coisas que, infelizmente, não dependem só de mim, nem de Josi, nem de Amanda. Gente, é muita coisa por trás. Nesses projetos grandes que a gente faz. Tá bom? Mas a boa notícia é que tá dando tudo certo. Tá tudo encaminhado. E logo, logo, tô com vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Chega disso, Branco. Amanhã eu vou voltar para o trabalho e vou ser muito grato por não ser eu que tenho que fazer isso pelo resto da minha vida. Oi, querida. Oi, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.